No ramo de eventos há 15 anos, Ítalo e seus sócios se viram em uma situação jamais vista na administração do seu negócio. Pela primeira vez, eles precisaram parar 100% as atividades devido às restrições sanitárias para conter o vírus. Nós começamos com o serviço de catering, o serviço de buffet móvel que atende casamentos, 15 anos, eventos corporativos. Na pandemia nós precisamos fechar por conta das aglomerações e tudo mais que aconteceu com o nosso planeta. E acabou que a gente preferiu trabalhar em cima de uma comida do dia a dia. Para não demitir os funcionários, foi preciso se reinventar. Nós começamos a desenvolver e procurar uma outra alternativa para a gente conseguir manter nossa equipe no nosso quadro. De janeiro a outubro deste ano, os pequenos negócios abriram mais de 79 mil novas empresas. O número é maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram abertos 73.880 novos negócios. Mas houve ainda aquelas que interromperam suas atividades temporariamente. E criar novas estratégias para alavancar as vendas pode ser uma saída neste cenário pandêmico. Muitos fecharam, muitos tiveram que se renovar, muitos tiveram de olhar um novo cliente, uma nova forma de atender o cliente. Pensando nesse novo momento das microempresas, empresas de pequeno porte, artesãos e microempreendedores individuais, acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro em Fortaleza, a 18ª Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa. A convenção se realizará em Fortaleza nos dias 2 e 3. Nós estaremos ali no Hotel Praia Centro, na Monsenhor Tabosa. E a forma de inscrição vai ser através do nosso site, da CONAMP. CONAMP.ORG.BR